Para vereador, vote! Arnaldo Taxista! Nesse eu posso confiar! 25, 4, 5, 6! Agora é de verdade, um candidato para nos representar É gente como a gente, Arnaldo Taxista, é quem posso confiar Disposto a trabalhar, pra Pedro Velho avançar Já percebeu que a coisa aqui tá feia? No dia da eleição, vamos de renovação É 25, é 4, 5, 6! Oh, agora eu vou, Arnaldo Taxista pra vereador Honestidade no coração 25, 4, 5, 6! É renovação Oh, agora eu vou, Arnaldo Taxista pra vereador Honestidade no coração 25, 4, 5, 6! É renovação Para vereador, vote! Arnaldo Taxista! Nesse eu posso confiar! 25, 4, 5, 6! Disposto a trabalhar, pra Pedro Velho avançar Já percebeu que a coisa aqui tá feia? No dia da eleição, vamos de renovação É 25, é 4, 5, 6! Oh, agora eu vou, Arnaldo Taxista pra vereador Honestidade no coração 25, 4, 5, 6! É renovação Oh, agora eu vou...